O artigo 205 da nossa Constituição contém duas regras muito claras. A primeira diz que a educação é um direito de todos. A segunda, que a educação é o dever do Estado. Nós, e aqui o nós, significa governo, congresso, sociedade, organizações estudantis, acrescentamos nos últimos anos uma terceira regra. A educação das crianças e dos jovens é um compromisso com toda a nossa nação. Compromisso que temos cumprido com a alocação de recursos crescentes no orçamento da educação e que se expressa também em investimentos e na ampliação do acesso à educação, no esforço à elevação da qualidade nos seus vários níveis, da creche ao pós-graduação. Fizemos muito pela educação, mas é importante que se diga, ainda falta muito o que fazer e nós devemos fazer muito mais. Por isso, é fundamental essa decisão que uniu as forças do nosso país, as forças políticas, as forças sociais, as forças econômicas e que atribuiu os recursos dos royalties do petróleo e do fundo social que será gerado com a exploração dos campos do pré-sal para a educação e a saúde. Na prestação de serviços, especificamente nessas duas áreas, saúde e educação, a valorização das pessoas é fundamental. E aqui eu estou falando da importância para se melhorar a educação no Brasil, da valorização do professor, da rede pública, com salários maiores, com capacitação profissional melhor e com boas condições de trabalho. Por isso, ao levantar a questão dos recursos, eu acredito que muitas vezes isso foi classificado como custeio. Para mim, isso é investimento no país. Investir nos nossos professores significa melhorar e acumular algo que é, talvez, tão importante quanto é investir em médicos, é investir em professores. Por isso, nós sabemos que professores valorizados, educação de qualidade desde a pré-escola, ensino integral, são algumas das demandas e dos desafios que nós vamos ter de enfrentar para mudar o futuro das nossas crianças e dos nossos jovens. E eu queria constatar algo. A partir de hoje, os horizontes se abrem por conta dessa nova lei, porque uma lei tem esse poder de abrir horizontes, abrir perspectivas. Nós sabemos que o brasileiro precisa estudar mais. E nós sabemos que os brasileiros têm demonstrado que querem estudar mais, sobretudo os nossos jovens. É por isso que eu considero que é uma questão de emancipação esse processo de destinação desses recursos do pré-sal e do petróleo, porque não é só os recursos do pré-sal, do poçal também estão destinados, que vão permitir que a gente amplie a qualidade, aliás, amplie o acesso e melhore de forma significativa a qualidade do ensino do Brasil. E vão transformar esse setor. Vão transformar o Brasil. E nós vamos assegurar com esses recursos um patamar de desenvolvimento bastante similar ao dos países desenvolvidos. A lei que nós sancionamos hoje, ela tem um outro condão. Ela tem o condão de aumentar e de reafirmar nessa semana da independência, independência também do nosso país. Porque eu tenho certeza que com educação de qualidade, todos os brasileiros serão mais independentes, livres e felizes. Eu espero. Aplausos